Olá, aqui é o professor Algarcim Portela, o mestre Alga, estamos aí com o meu parceiro, Gustavo Schindler, para quem não me conhece, sou da região de Contenda e estamos com mais uma parceria para tocar umas modas boas. Muito bem, hoje falando de moda boa, nós vamos apresentar a Valsa das Flores, que é uma canção do Salvador Teixeirinho, fazer o cocostado aí e você vai na voz, beleza pura. E também convido a todos aí para que toda a terça-feira, às 20 horas, nós estamos aí com uma live, com muita cantoria, muito calza, tomando mato, tomando vinho, muito alegre, muito tranquilo. Então, se você ainda não assistiu, faz parte ali e compartilha, curta, que a gente agradece. Entra na rede social do mestre Alga, o professor Algarcim Portela, Algarcim Portela, a linha do tempo, curte, live, enfim, o que puder fazer aí pela gente, é o que a gente pede por essa coisa bacana assim que nós estamos transmitindo e focando aí para vocês com todo carinho, com todo amor, com prazer, isso eu sempre digo e é uma pura verdade, é um prazer que eu tenho, uma alegria muito forte, imensa, a gente vê no parceiro aí também que gosta do que está fazendo, então nós estamos repassando isso né, para quem está nos absorvendo e conseguindo adquirir esse nosso jeito de ser e fazer, né, nosso toque, que Deus ilumine todos nós, né, amém. Vamos lá, vamos lá, um Fá maior aí, Fá maior aí, vamos lá, 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 Daquelas flores Dançando me apaixonei Naquela rosa das flores Ela comigo a orar E confessei meu amor Fiz os seus olhos chegar Por um coração feito Ela disse que Eu já me casei Para não me dar dispensa Mostrou a aliança Como eu fui O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia ter Pra consolar minha flor Fim com a valsa das flores Sobre o Senhor os braços meus Tanta rosa de olhão Chore no meio de saberes Não sei dela Mesmo assim Ela conseguiu Tão forte os dois O destino Mas foi mais doer O outro primeiro Não chegue Eu sou Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Então Sei que O seu pensamento Não me não fui Esquecido São jogadores Pra mim Hoje é maior missão Eu não consigo Ela No meu coração Hoje toca A aliança das flores Tantos amores Alegra rodar Uma moça Me traz uma flor Lembra aquele amor E não sei mais É